Um dos momentos mais emocionantes da minha vida, da minha carreira, ajudando as duas garotas, a Natalia e a Eliane, a projetar a verdade no disco dela, no DVD delas, e precisavam de um certo apoio, um certo auxílio, eu pude ajudá-las com as minhas palavras. Mudando o cenário fonográfico é de verdade. Então, pessoal, o que vocês querem, no fundo, no fundo, com a carreira de vocês, a partir deste DVD? O que eu acho que o mais complicado de tudo na vida da gente, mais complicado, é você achar o que você quer fazer para a sua vida. E o que você quer fazer para a sua vida, geralmente, é uma combinação de qual é o seu maior talento com a coisa que você mais gosta de fazer. Porque aí não rola a decepção. A decepção, geralmente, ocorre quando a pessoa gosta demais de uma coisa, mas ela não se descobriu ali. Ou ela não tem confiança, autoestima, para seguir aquele caminho. Desde que a gente começou, a gente vem tentando mostrar a nossa musicalidade no que realmente a gente acredita. Então, o desejo de fazer um trabalho autoral era para, de fato, porque acaba que enxou, a gente toca de tudo, né? Você tem que tocar de tudo. De fato, fazer um trabalho onde a gente poderia cantar o que a gente queria cantar. Cada música do CD é a mensagem que a gente quer falar. Então, assim, a gente preocupou, a gente participou de tudo, né, Eliane? Dos detalhes de tudo. Porque a gente está vendo um CD, assim, o que a gente quer falar com esse CD? Que mensagem a gente está passando com essa música? O que a gente quer falar com isso? Porque por a gente, às vezes, cantar muitas coisas que não é a nossa cara, Então, a gente... Se sentem perdidas, às vezes? Perdidas, muitas vezes, né? No trabalho natural. Eu vou continuar falando, é só isso? É. É isso que é que a Natália vem, né? É. Ainda mais depois, que ela é mãe, né? É, eu falei isso muito com a Eliane. Depois que eu me tornei mãe, eu me questiono em muitas coisas que eu não me questionava antes. E uma das coisas era, qual o sentido eu sair da minha casa, largar meu filho para ir pegar a estrada e cantar? Eu não quero ir cantar só para os outros ficar dançando. Eu não quero isso para mim, entendeu? Para os outros ficar bebendo lá embaixo. Eu quero subir no palco e eu quero que a minha música torne alguém melhor. Eu quero que depois do nosso show, alguém saia melhor dali. Só que o que a gente canta hoje do que está vindo, do que está na moda, não é tanto isso. Então, a gente sempre quis ter um trabalho autoral para que a gente pudesse cantar o que a gente queria cantar. Independente se vai vender, se não vai vender, se é o mercado, se não é. A gente está cantando o que a gente acredita, né, Eliane? E cada música do CD, a mensagem que a gente está passando, é o que a gente acredita, né? Porque, por exemplo, eu e Eliane, a gente não é de bebedeira, de farda, se estranha. A gente, a amiga da gente que vem conversar com a gente, a gente, ah, não estou bem, a gente não aconselha, vamos beber, vamos chorar, a gente não é assim. Então, não adianta a gente gravar isso, que a gente não é isso, né, Eliane? E o mais difícil foi a gente ter essa certeza. É, porque a gente tinha muito medo. Todo mundo, assim, todo mundo, assim, a maioria vem aqui achando, por que vocês vão, por exemplo, rasga mais na voz, porque agora está vindo a linha das mulheres usando. É assim, as meninas cantam assim. É o mais difícil é ser batentemente, porque a gente está vindo contra tudo o que está acontecendo. É, é. Com esse CD. Com o CD. Então, todo mundo está falando, cuidado, porque vocês estão muito fora do padrão. É, do padrão que hoje. De musicalidade de hoje. É, do que está vendendo, do que está na frente. Mas o que eu fico mais impressionado é quem são essas pessoas que têm coragem de falar isso para vocês, sem ao menos conhecer quem vocês são na integridade pessoal de cada um. E por mais que a gente saiba o que a gente é, a gente fica melhor, a gente fica balançado, porque ao mesmo tempo, a gente quer, tipo, ao mesmo tempo que a gente pensa assim, ah, não ligo, a gente quer dar uma estrutura melhor para os músicos. E quem sabe, talvez, se eu realmente rasgar mais na voz, se eu entrar nessa questão de bebedeira, entendeu? É, você fica se questionando, né? Mas vocês não podem se culpar nunca, eu já entendi, pelo percurso que vocês viveram. Porque viver de música é você se propor a trabalhar com música. E trabalhar com música não são sempre os louros, não são sempre as melhores coisas. A gente tem que empurrar combi, igual a gente brinca no meio dos músicos mesmo. Pegar trabalhos mais difíceis, árduos, públicos que a gente não gostaria de estar tocando para eles. Situações, cenários de palco, onde a gente sabe que a gente tem que o tempo inteiro ajeitar a bola para a gente conseguir fazer o show acontecer. Então, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que ter, assim, já rasgando, igual vocês falam, é vocês têm que acreditar em vocês e no conhecimento que vocês têm de vocês. Porque o que o mundo vai falar sempre é que existe uma pessoa que fez assim, portanto a gente deve seguir essa conduta, deve seguir essa linha. Mas essa pessoa só existe porque ela foi ela. Os pioneiros, as pessoas que quebraram barreiras e colocaram, expuseram ao mundo a música, a articidade deles, eles foram eles e a partir deles vieram os clones, os genéricos, as pessoas que vieram nessa maré. Então, quando uma pessoa fala que você tem que cantar rasgado, que você tem que cantar isso e aquilo, se portar assim, tratar de assuntos de bebedeira, tratar de questões que não têm nada a ver com a sua vontade, o seu bravado, o seu bravado, o que você tem para apresentar para o mundo, quando isso acontece, Natália, você está se usando para ser uma pessoa que não disse respeito ao que começou o seu trabalho. Você está se colocando numa posição onde, aceitando esse tipo de palavra, você está ignorando toda a existência que já teve sua de um dia percorrer o caminho da música. Uma coisa é quando você faz isso porque você tem que trabalhar, a outra é quando você quer projetar no seu trabalho a sua essência. Eu acho que dá para fazer as duas coisas, só que quando você tem uma carreira autoral e você tem um propósito de vida, igual você fala, deixar de ficar com o seu filho para sair para cantar, você tem que estar muito sólida na posição de que você vai ser quem você é. Você vai cantar do seu jeito, você vai se portar do seu jeito e foda-se o resto do mundo. Porque quando isso acontece, o mundo vem para você. Quando a gente acha que a gente tem que estreitar os laços para o mundo te acolher, aí que o mundo te rejeita, porque você não fica tão atraente. Você não consegue deixar de ser você o tempo inteiro. As pessoas que maqueiam a própria persona ou a própria história, a própria carreira, elas não duram, elas não conseguem. Porque, ainda mais nos dias de hoje, que tudo é revelado, a internet, ela veio para revelar todo mundo. Você não esconde mais nada de ninguém. Quando isso acontece, é aí que você tem que aproveitar o teor da legitimidade, que é o quê? Você ser você o tempo inteiro. Aí o mundo vai chegar até você. As pessoas não se interessam pelo diferente? A grama do vizinho não é sempre mais verde? Qual que é a grama mais verde que existe na Natália? Para as outras pessoas. O que seria mais exótico para as outras pessoas enxergar você ou Eliane? Vocês, quem vocês são. Porque não existe ninguém igual vocês. No fundo, no fundo, interiormente, você sabe que você é única e você sabe que você é única. Agora, será que você consegue projetar isso 24 horas por dia? Por quê? Por causa dos fardos, dos dogmas, dos pedidos alheios, dos preconceitos, das questões machistas, às vezes, que mulheres vivem, igual vocês descreveram anteriormente. Isso tudo faz com que o universo coloque em vocês moldes para vocês deixarem de ser vocês. Mas quando isso acontece, é de suma importância, depois de uma certa maturidade emocional de vocês, vocês exorcizarem essas amarras, esses anéis que circundam o corpo de vocês e prendem vocês para deixarem de ser vocês, e vocês falarem assim, não, peraí, para com isso. Eu vou ser eu. Eu não tenho por que não ser eu. Porque eu, sendo eu, eu sou o mais atraente para o mundo. Porque o mundo não tem nem nada igual a mim. Eu tenho muito medo. Vocês têm que ser quem vocês são. Tem medo, sabe? Vocês não têm que... Porque a gente tem medo dos outros não aceitarem. Eu tenho medo de... a gente tem, eu trago medo comigo mesma. Então me usa de escudo. Me usa de escudo. Eu peço para você, me bota no carro de frente. Eu te blindo. Eu posso? Como que eu posso? Me ensina o que eu te faço. Eu te blindo. Se alguém te encher o saco, qualquer um falar, qualquer bosta rala, qualquer grande profissional vier falar como é que vocês têm que falar, conversa com o César para mim, por favor. Porque eu vou conversar com eles. Quando a gente não tem força por si só, a gente tem que chamar pessoas que vão nos dar esse suporte. Quando a gente não está doente, a gente não toma remédio. Você precisa agora se concentrar em vocês. Pessoalmente, vocês têm que se blindar. Porque se vocês se blindarem e vocês aceitarem que a essência de vocês é maior do que qualquer outra coisa que existe na música, aí vocês são invencíveis.